bom dia minha gente pessoal o vídeo de hoje é um pouco diferente hoje eu estou aqui em outro transporte estou mostrando aqui pra vocês aqui como que é o nosso caminho aqui e não tem como passar de moto olha só hoje estou vindo de carroça eu vim ontem para outra casa pegar umas plantas pegar umas plantas e uma caixa d'água gente para nós juntar água para beber resolvi gravar esse vídeo aqui é tudo cheio de água nossos caminhos nesse período chuvoso só passa de amontado ou de a pé aí hoje nós estamos vindo de carroça e eu resolvi gravar esse vídeo para vocês tá vendo aí né tá bem é pode ver gente é só você ver como é que é um pouco também a dificuldade que a gente encara né mas a gente já luta né beleza eita vida boa menino olha só pessoal aqui a gente tem que encarar de qualquer jeito viu ou encara ou então desiste e é isso pessoal vou gravando um pouquinho daqui para lá porque vou mostrando aqui nossos caminhos tá para vocês aqui pessoal é o riacho onde eu tenho uns vídeos gravados aqui atravessando aqui de riacho vou atravessando a cavalo atravessei aqui de até com minha mãe e ele está assim ele já encheu já já secou mais porque quando passamos dois dias sem chover pessoal rapidinho ele ele seca hoje ele está baixo vai para arrancar mais o barril aí ó olha 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 é porque ela ela se for com medo viu água é porque pensa aqui é cobra Maravilha, não tem mostrado ali. E aí, aqui é... Ah, dá pra botar deste lado, ó. Pega. Calma. Bote aqui, ó, onde eu tô. A minha aqui é... E aí, ó, 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 ó... E aí, ó, 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 ó... Segura a água. Estamos chegando... Em casa. Ó, 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 ó... Assim, ó, ó, ó... Assim é ele. Ó, 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 ó... Ó, 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 ó... Ó, ó, ó... Ó, 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 ó... Ó, ó, ó... Ó, ó, ó... Ó, ó, ó... Ó, ó... Ó, ó, ó... 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 E é isso, pessoal. Eu hoje... Dei uma varridinha aqui no quintal. Pode dizer que tem... Tá bem. Mipim, só falta apanhar as folhas. O meu esposo ainda tá aqui na lida. Dando ração aqui pros porcos. Que eles comem ração de manhã e de tarde. Aqui, gente, eu já plantei umas plantas. Trouxe umas plantas lá da outra casa. Como vocês viram ali na carroça de manhã, né? No início aí do vídeo. Esses congumelos, gente, tava lá jogado, bichinho. Aí eu trouxe pra me enfeitar. Eles tão sujinhos. Depois eu vou lavar. Enfeitar aqui na frente. Isso aqui foi eu que fiz. Eu mesma que fiz aqui de cimento. E... Eu trouxe pra cá porque essa frentezinha aqui, pessoal, eu vou fazer um jardinzinho, ó. Já plantei várias plantinhas. Essa daqui ela bota... Cresce um maior ainda. E bota umas flores brancas. É muito linda e cheirosa. Ó, aqui tem outras. Bom dia, meu povo. Pessoal, eu tô aqui mais uma vez. Gravando aqui pra vocês. Aqui no meu cantinho. Mostrando aqui os animais, as galinhas. Já comeram até milho, pessoal. Mostrando aqui meu quintal. Ó. Eita, que aqui tem uns mosquitinhos de manhã cedo. Meu Deus. Olha. Pessoal, tá amanhecendo o dia agora. E as galinhas. E as galinhas descem cedo. O galo fujão, pessoal. Na hora que eu fui gravar aqui, pertinho dele, ele fugiu. Pessoal, hoje a mãe se usa o tempo assim, tão gostosinho. Tão bonito. Ó. Mostrar um pouquinho aqui. E aí. Tantos de pé de pimenta. Tantos de pé de pimenta. Olha só, gente. Hoje o dia amanhecer. Espero que tenha sido, seja fresquinha hoje. Porque hoje tá bom. Choveu ontem. Só que aqui só foi uma chuva bem fininha. Ontem não foi muita chuva, não. Tantos de pé de pimenta. Meu esposo tá lá, apanhando folha aqui do quintal pra colocar no outro quintal. Olha só, gente. Eu peguei e trouxe essa rosa do deserto lá de casa. Olha. Essa rosa do deserto, gente. Eu plantei ela aqui no chão. Por quê? Porque no tronco dela nasceu esse pé de limão doce. Que nós chamamos limão doce, gente. Um chama laranja lima, né? E aqui chamamos de limão doce. Ele era pequeno, não era tão grande. Quando eu tentei arrancar ele, mas ele entranhou na raiz dele, quando a rosa do deserto, que não teve quem conseguisse tirar. E olha o tamanho que ele já cresceu. Aqui junto com a rosa do deserto, gente. Olha. E ele já tá bem grande. Eu peguei e trouxe de lá e plantei aqui. Na frente. Junto com a rosa do deserto. Agora vamos ver o que é que vai dar, né? Sei que ele tá bem grande. Aí essa planta aqui, ela é uma planta que ela cresce bastante e faz sombra. Eu vou tá tirando ela daqui. Pra dar espaço pra ele, né? Porque dessa aqui eu já tenho uma aqui. Na frente também. Então, eu vou tá tirando ele. Ela. Nossa, que tremendo. Aqui desse lado, eu trouxe essa palmeira imperial também, que é onde ela tava. Ela não se dá muito bem, porque breja lá e ela amarela muito a folha, gente. Ó, eu peguei e trouxe ela ontem também. Coloquei aqui. Plantei essa aqui. Ela tá murchinha. Ó. Mas vai dar certo. Plantei outras pra cá. Vou levando assim. E essa aqui, eu vou tá levantando os galhos dela pra cima. Pra ela crescer mais e eu colocar aqui em cima. Né? Ela já tá bastante grande. Tem uns galhos arrastando no chão. E eu vou fazer isso. Ó, esse pau aqui eu vou tá levantando pra cima. Tá? Ó. Mas ela tá linda. Aqui, nessa árvore aqui, eu tenho um pé de maracujá. Que eu tenho que fazer aqui também um geral. Porque ele já tá, ó. Ramando aqui nessa tela. Ó o silêncio, gente. Ontem aqui, recebi aqui umas visitas, gente. De surpresa. Que me pegaram de surpresa esse pessoal. Meu Deus do céu. Trouxe essa aqui também de lá. Que ela tava meio que com uns galhos secos. E ela bota flor, gente. Que você não vê nessas folhas dela. É a chuva de prata, parece. Vou ver se ela dá certo aqui no chão também. Pois é, meu povo. Vou finalizar aqui esse vídeo. Mostrei um pouquinho pra vocês. A minha vinda ontem. Foi que não deu pra me terminar o vídeo ontem, gente. Porque ontem eu tava gravando uma parte aqui nessas plantas. Chegou umas visitas aqui meio surpresas aqui pra mim. Meio não. Surpresa, né? Não fui avisada. Aí, quando chegaram... Eu achei que o museu e o morro do pessoal aí de fora. E eu encerrei o vídeo, né? Pausei. Aí não deu pra mim gravar, né? O restante. Aí hoje eu tô finalizando agora pela manhã. Mostrando aqui pra vocês... Um pouquinho aqui do meu quintal novamente. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a cada um de vocês pelo carinho, pelas mensagens positivas. Por estar aqui me acompanhando todo dia. Tá aqui comentando. Agradecer àqueles que compartilham meus vídeos, né? Muito obrigado mesmo. Obrigado pelos 85 mil amigos. E sou grata a todos vocês. Certo? Quero desejar aqui uma boa semana a todos vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.